No vídeo de hoje você vai conhecer uma forma incrível de mobilidade urbana, excelente para se locomover entre grandes cidades, sendo ótimo para ir trabalhar sem pegar aquele trânsito caótico, das grandes metrópoles ou até das cidades pequenas. Eu apresento para vocês o patinete elétrico da Xiaomi. Bora conhecer essa maravilha com duas rodas? Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto e confere a sua inscrição embaixo. E bora conhecer esse patinete elétrico da Xiaomi. Se locomover de um lugar para o outro nunca foi tão importante para o nosso cotidiano. Imagine só como seria se locomover com mais praticidade, sem enfrentar aquele trânsito, com economia de combustível e de maneira totalmente ecológica. Para isso eu apresento para vocês esse patinete elétrico da Xiaomi, que vai deixar a sua vida mais ativa, saudável e além disso econômica. Com um design minimalista, elegante e portátil, ele foi desenvolvido com uma liga de alumínio para garantir a sua segurança e estabilidade durante o uso. E fácil montagem, sendo que você precisa apenas de 3 segundos do seu dia para desdobrá-lo e deixar pronto para o uso. Além disso, um dos pontos cruciais desse patinete elétrico é a leveza. Pesando apenas 12 kg para facilitar o movimento, precisa sem riscos. Possui rodas com pneus de 8.5 polegadas, que são antiderrapantes e absorvem os impactos da superfície, tornando o uso mais confortável. Além disso, ele é equipado com um motor DC sem escova de 250 watts, oferecendo facilidade na hora de se locomover de um lado para o outro. Seja aí nas grandes metrópoles ou então nas cidades pequenas. Além disso, ele é muito resistente para alcançar grandes distâncias e superar obstáculos no trajeto. Para aumentar a segurança, foi adicionado um sistema duplo de frenagem. O pneu traseiro, por exemplo, possui frenagem a disco e o dianteiro um sistema E-ABS, que diminui a frenagem brusca, evitando assim acidentes. Pensando na durabilidade da energia do seu patinete elétrico, foi inserido também um sofisticado sistema KERX, que consiste na recuperação de energia cinética durante as frenagens. A bateria de alta qualidade garante uma autonomia de até 20 km percorridos. São 40 celas e íons de lítio do tipo, 18.650 de alta segurança e capacidade. O patinete elétrico da Xiaomi possui gerenciamento inteligente de bateria, BMS. Assim você se locomove diariamente com total desempenho. Além disso, ele leva menos de 3 horas e meia para carregar totalmente. Esse modelo de patinete elétrico da Xiaomi Essential oferece 3 módulos diferentes de velocidade e também 3 modos diferentes de condução. No modo pedestre você atinge uma velocidade de até 5 km por hora, no modo padrão até 15 km por hora. Você também tem a opção Sport que pode chegar até 20 km por hora. Dessa maneira você consegue escolher o modo adequado para cada situação e além disso dirigir o total segurança, tendo aí um bom desempenho. O patinete é compatível com o aplicativo MI Home App, que basta se conectar a ele para verificar a velocidade, o nível de bateria disponível em tempo real e a distância percorrida. Além disso você pode visualizar a velocidade, bateria, quilometragem através do painel de LED no próprio patinete se preferir. Com cada vez mais carros na rua, cada vez o trânsito mais caótico, o patinete elétrico é a melhor escolha para você. Afinal de contas, a mobilidade urbana nunca foi tão valorizada assim. E se você está pensando em comprar um patinete elétrico da Xiaomi, esse patinete aqui suporta até 100 kg e você vai pagar na faixa de R$ 3.200 por esse lindo patinete elétrico da Xiaomi, o modelo essencial. E para te ajudar ainda mais eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você vai poder adquirir o seu patinete e sair andando pela sua cidade com maior segurança e praticidade. E aí, curtindo o nosso vídeo de hoje, agora você já sabe qual que é a melhor forma de locomover-se entre grandes e pequenas cidades, para você ir no trabalho sem pegar aquele trânsito caótico das grandes metrópoles ou então daquelas pequenas cidades. Além de conhecer todos os pontos positivos do patinete elétrico da Xiaomi. Essa maravilha em duas horas. Caso você ainda não é inscrito aqui do Mundo Fácil, deixe aquele like maroto, se inscreve e faça parte aqui do nosso canal do YouTube. Combinado? Um forte abraço e eu espero você de volta no próximo review. Tchau, tchau. Tchau.